Quem vê a Letícia nesse vestido preto, toda linda, maquiada, não imagina a dificuldade que ela já enfrentou para aceitar o próprio corpo do jeito que é e se tornar uma modelo plus size. Eu praticava muito exercício físico para me aceitar, porém cheguei num corpo legal, só que eu não estava feliz, porque eu me cobrava muito e não tinha dificuldade em achar roupa de forma nenhuma, porque tamanho único é o que mais tem hoje em dia. Então eu me sentia confortável, tranquila. Quando eu comecei a subir o peso, subindo para o 42, 44, começou a ficar bem difícil, muito difícil, porque eu queria uma roupa que estava em alta, eu não encontrava, era muito difícil. E hoje mudou. Hoje eu chego em várias lojas, eu encontro o que eu quero, uma roupa de festa, uma roupa esportiva, uma roupa casual e de bom gosto. E é para deixar mulheres como a Letícia ainda mais bonitas que a Evelyn investiu numa loja com roupas acima do manequim 46. Já são 20 anos nesse mercado. Ela lembra que no passado abrir uma loja para mulheres consideradas acima do peso era um tabu. Não tinha essa preocupação que a mulher tinha curvas, que ela deveria se vestir de todas as maneiras, vestido calça bermuda, então era bem, bem restrito para ela. E de tecidos também, não só modelagem, modelos, mas com tecido também. A moda plus size nasceu para quebrar regras e dar espaço para que mulheres como a Letícia aceitem as curvas do próprio corpo. Nesta loja, elas podem brincar de compor os looks como elas bem entenderem. Vestido longo, curto, com uma capa por cima e até calça de couro com numeração que chega aos 60. A Evelyn dá algumas dicas. Primeiro usar um modelo que fique confortável. Em primeiro lugar, você tem que estar bem vestida, mas confortável. Em segundo lugar, a gente começa a usar aqueles truques de moda, que é um decotinho, um V que alonga, às vezes um pretinho ali para disfarçar uma silhueta que você não quer demonstrar, ou investir numa estampa num local que você quer dar ênfase, então acaba que você consegue brincar. Depois de passar por um longo processo de aceitação, hoje a Letícia incentiva outras mulheres. Primeiramente, a mudança para adquirir o autoestima é mudar a sua mentalidade. A gente tem que parar de rotular, porque ser magrinha é lindo, é maravilhoso, mas você, gordinha, também pode se sentir. Então, se você se sentir, se você se aceitar, você vai acabar se valorizando. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma